Fala aí, Curuja de plantão, tudo beleza? Joinha, o que que fala com o Paco? Eu estou aqui em Suzano E eu vou ver um pouco do jogo do céu ABC Da Copinha São Paulo E eu vim também conhecer o estádio deles aqui Que é o Curu Paco, no Curuja dos Estádios E solta a vinheta Vocês vão participar da Copa São Paulo Nesse segmento aqui, principalmente o ZAC E o clube que eu espero encontrar pessoal É o céu ABC O canal Curuja eu estou com o cara, o Rodrigo Que torcedor do ZAC E também vende a camisa deles E ajudo eles lá no alojamento também O famoso Severino Que precisa lá Estamos aqui, dando uma força aqui Na Copa de São Paulo 2020 No futebol júnior Conhecendo, vamos Suzano Nação Suzano Somos todos o ZAC Muito obrigado, senhor E aí Dentro da loucura, né? Legal, né? Torcida E aqui é um pouco do estádio Está no meu alagrade, mas eu vou... E aqui está tudo ligado com Suzano E os trens, a delegação e tal Ah, o jogo de 3 a 2 a 1, né? Está meio que no fim, eu não peguei ele totalmente Peço desculpas Mas interessante, é a primeira vez que eu estou vendo o Sal BC jogar E o Suzano também Ah, Copinha, né? Primeira vez na cidade A gente se... Se altera Está tudo sendo preparado para outra partida O meu ABC ganhou de 2 a 1, né? O pessoal do Suzano, infelizmente, já está fora, né? A gente perdeu os dois jogos E o meu ABC tem chance, né? E o que é interessante Está a Chapecoense aqui jogando a Copinha Chapecoense, que é um clube que está lá na primeira divisão recentemente E vai jogar contra o time de Rodeima, lá, o São Raimundo Que interessante Duas partidas muito boas Os dois times estão em campo, né? Ao invés de disputar o ano nacional Vamos encerrar o vídeo por aqui Para se abrir a imagem de um jogo que pode estar acontecendo ao meu lado aqui, né? Olha lá Jogo acontecendo Bom, é isso Dê like, se inscreva no meu canal Ativa o sininho Eu vou parar por aqui Porque a bateria vai ficar meio fraca E eu tenho que ainda voltar para Campinas E falou, canal por hoje